Música Estamos de volta com o Bom Para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos.tvt.org.br Está aqui no Bom Para Todos o Dr. Drauzio Rangel. Ele é advogado trabalhista e negociador sindical. Olá Drauzio, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Drauzio, o senhor acha que o imposto sindical está com os dias contados? Não, eu diria que não. Porque hoje, sem o imposto sindical, 60% dos sindicatos não existiriam. E, dessa maneira, nós teríamos, em um país continental como o nosso, apenas os grandes sindicatos. Então, um trabalhador, por exemplo, em Roraima, em Pará, em Porto Velho, ele não teria sindicato. Porque não há nenhuma possibilidade de se criar um sindicato lá e esse sindicato viver sem o imposto sindical. Não que eu seja favorável ao imposto sindical, mas ele é uma necessidade. O contexto histórico que esse imposto sindical foi criado, Drauzio? Ele foi criado pelo seguinte. O governo, inicialmente, a Constituição brasileira nem permitia que houvesse associação profissional, que dirá sindicato. Posteriormente, a Constituição trouxe, em 1891, a possibilidade do direito de associação, que antes era proibido. A partir daí, em 1903, se criou os primeiros sindicatos no Brasil. E, curiosamente, eram sindicatos rurais. Porque, em 1913, 70% da classe trabalhadora brasileira estava no campo, não estava na cidade. Somente a partir de 1930, com a ditadura de Getúlio, é que começou a se pensar na organização sindical. E muito mais porque Getúlio era um ditador, percebeu que só poderia manter a sua ditadura se tivesse o apoio popular. E ele passou a permitir a criação de sindicatos. O início era chamado pai do trabalhador brasileiro. E, a partir daí, o Estado é que garantia os sindicatos. Foi a época do pedreguismo. E aí, por isso, foi criado o imposto em 1943. E esse imposto sindical veio exatamente para dar aos sindicatos um mínimo para que eles pudessem subsistir. Para ter uma pequena sede, para ter assistência jurídica, que é a obrigação do sindicato. Mas, hoje em dia, qual a importância desse imposto sindical? Você eliminar completamente o imposto sindical, você realmente vai... Não digo que você vai enfraquecer o movimento sindical. Porque os grandes sindicatos, como, por exemplo, de São Bernardo, vão sobreviver. Mas será que é justo que nós tenhamos sindicatos com toda essa estrutura, com toda essa luta, com toda essa representatividade aqui, e não tenhamos nada, por exemplo, no Pará? Então, isso aqui é um país continental. Precisa haver um meio termo nisso. Então, o imposto sindical, ele deveria ser exclusivamente para atender as necessidades básicas do sindicato. Drauzio, você acredita que a autonomia e a representatividade estão comprometidas com o imposto? Se você não tiver um suporte financeiro, você não tem autonomia. Por isso que, durante muitos anos, o sindicato foi submetido ao Estado. Por isso que ele sofreu a intervenção do Estado. Porque ele não tinha essa arrecadação. Quando veio o imposto sindical, é que começou a haver mais liberdade. Mas nós sabemos que essa obrigatoriedade, o ideal seria que fosse optativo, como é em outros países. Mas se nós fizermos isso aqui, vai acontecer o que acontece com a eleição. Se você disser que o voto não é obrigatório, 50% da população não vota. Drauzio, nós fomos às ruas. Vamos ouvir agora a primeira pergunta da população para você. Eu gostaria de saber quando e por que foi criado o imposto sindical. Em 1940, pelo decreto número 2377, ele foi criado para trazer sustentação para os sindicatos. Porque antes os sindicatos foram criados, mas eles não tinham nenhuma fonte de arrecadação que não fosse a contribuição associativa. Agora, ocorre no Brasil, e é preciso esclarecer o seguinte. Nós temos duas situações. Uma coisa é ser filiado ao sindicato. Isso é obrigatório para todo mundo. Todo mundo que é empregado, que tem carteira assinada, é obrigado a ser filiado ao sindicato. E paga uma contribuição por isso. Outra coisa é ser associado ao sindicato. Essa é opcional. E para você ter uma ideia, apenas 18% dos trabalhadores brasileiros são associados ao sindicato. Vamos ouvir agora o Douglas. Então, eu queria saber o que é esse imposto sindical. Como é que funciona isso? Esse dinheiro vai para o sindicato? Não vai direto para o sindicato. O sindicato emite a folha de contribuição. Isto a empresa recebe, ela recolhe na Caixa Econômica Federal. E esse dinheiro depois é juntado lá na Caixa Econômica, que antes se chamava de fundo sindical. E a Caixa Econômica divide esse dinheiro para 60% para os sindicatos, 15% para as federações, 5% para as confederações e 20% vai para o Ministério do Trabalho. E hoje isso foi dividido, fica 10% para o Ministério do Trabalho e 10% para as centrais sindicais. Vamos ouvir agora o Edmilson. Eu gostaria de saber se todo mundo tem que pagar esse imposto sindical. Todas as pessoas que tenham relação de emprego no Brasil são obrigadas a pagar. Sem exceção. Como eu disse, desde o ajudante até o diretor empregado. Todos eles são obrigados a pagar um dia de salário. Vamos para a próxima pergunta. Quem que se beneficia com o imposto? Deveria ser os trabalhadores. Porque se você tem um imposto e tem um sindicato que aplica bem esse imposto, isto vem em benefício dos trabalhadores. Que pode ter um bom departamento jurídico, pode ter uma boa assistência para empregados obterem, por exemplo, os benefícios da Previdência. Enfim, uma série de benefícios. E também terão, provavelmente, dirigentes bem treinados para fazer uma boa negociação. Agora, o sindicato precisa de outras fontes de receita. Então, uma parte funciona como obrigatória. Outra parte funciona como um clube. Quer dizer, se o sindicato apresenta bons benefícios, bons serviços, ele terá associado, como é o caso, por exemplo, de São Bernardo. Vamos ouvir mais uma pergunta das ruas. Eu queria saber qual é a vantagem e a desvantagem do imposto sindical. Olha, eu diria que ele tem vantagens, né? E se houver desvantagens, essas desvantagens estarão por conta de uma malversão pelos dirigentes do dinheiro do sindicato. Porque, se esse dinheiro for bem aplicado, terá benefício para o sindicato. Tendo benefício para o sindicato, terá benefício para os trabalhadores, que são os seus filiados. Cabe aos trabalhadores, evidentemente, participar mais da vida sindical, cobrar mais do sindicato. Coisa que os trabalhadores brasileiros, infelizmente, não fazem. Você faz uma assembleia, por exemplo, de uma categoria que tem 20 mil empregados, aparece lá 800, 900 pessoas. Numa assembleia. Vamos ouvir agora o Roberto. Como minha família pode se beneficiar desse imposto sindical? A família sua, do imposto sindical, diretamente, ela não vai se beneficiar. Mas, se esse dinheiro de imposto sindical for bem aplicado pelo sindicato, a sua família pode ter assistência médica, pode ter assistência notológica, pode ter assistência social. Enfim, isso virá em benefício da família. Porque hoje a relação de emprego, ela não fica restrita ao empregado e à empresa. Hoje, a família participa da relação de emprego. Vamos ouvir agora o José Carlos. Essas leis trabalhistas favorecem o sindicato dos trabalhadores? As leis trabalhistas brasileiras, elas são excessivamente protecionistas, legalistas e tuteladas. Se você comparar a legislação brasileira com a legislação de outros países, a nossa velha CLT, tão, às vezes, criticada, ela é avançadíssima. Por quê? Porque ela protege o trabalhador. Consequentemente, ela protege também as entidades sindicais, para que elas possam exercer a sua representatividade. Por isso que o dirigente sindical tem garantia de emprego enquanto é dirigente sindical. Eu gostaria que você deixasse uma dica aos nossos telespectadores sobre esse assunto. Há uma crítica muito grande ao imposto sindical e tal, mas nós temos um sistema, primeiro, porque o sistema brasileiro não é só de sindicato de trabalhadores, tem um sistema patronal também, que, de alguma forma, estaria envolvido nisso. E qualquer sindicato hoje, para prestar um bom serviço, é preciso que ele arrecade. A autonomia total do sindicato, a liberdade total do sindicato, quer seja ele de trabalhadores, quer seja ele de patronal, só virá com uma autonomia financeira. O sindicato pobre, ele não vai representar ninguém. Mas a autonomia financeira, ela pode vir na Drauzio, de contribuição, em nome de imposto. Ou a gente passa uma borracha e começa tudo de novo. Ou nós temos que ir melhorando, como estão fazendo vocês aqui, parabenizo por isso, esclarecer o melhor do trabalhador brasileiro. Com certeza. Drauzio, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês pela oportunidade que me deram. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, representa 36,79% da classe trabalhadora. Ela é contra o imposto sindical. A CUT defende maior autonomia dos sindicatos, sem ligação com o governo ou empresas. Vamos saber como funciona o imposto sindical. Voltamos já!